Sou de família pobre, operários, pequenos agricultores, nasci em São Paulo, mas me criei basicamente com meu avô ferroviário, em Bragança Paulista, estudei basicamente colégio de padres agostinianos e já muito jovem, assim que tinha forças e possibilidades, entre 17 e 18 anos, em São Paulo, para tentar trabalhar no que fosse possível na época, e basta. Eu, a minha ligação política nasce na época. Nós dizíamos uma coisa, mas vocês talvez já tenham ouvido falar de algum velhinho. Como é que você se apaixona pela transformação social? Você se apaixona por três motivos. Um dos três. Tem três caminhos. Um porque você lê, 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 lê e se convence que a filosofia alemã, o socialismo francês, a economia inglesa, é esse o caminho. O outro, você morre de fome e diz, pô, basta, eu tenho que mudar esse negócio. Outros vão pelo coração, não suportam de sobreviver em tanta injustiça. provavelmente o meu caso é um caso de... terceiro caso, não é? De insuportabilidade em relação à injustiça e à desigualdade. Não tinha um outro motivo concreto. Comecei por causa disso. Agora, vamos pessoal. Abrafficiço.